Olá galera, tudo belezinha com vocês pessoal? Antes de vocês começarem a ver esse vídeo, eu venho aqui agora, estou fazendo a edição, já são quase duas horas da manhã, estou fazendo a edição do vídeo. Pessoal, eu não ia postar esse vídeo, não ia postar porque eu conversei com os gurinhos e eu não ia postar, mas eu vou postar para vocês verem que realmente pessoal, as coisas acontecem, é verídico, é verdade o que acontece pessoal, tanto que eu conversei com os guris, fiz uma reunião com eles, várias reuniões e a gente chegou numa confusão de levar inscritos com nós nas lendas pessoal, para levar inscritos com nós nas lendas e para eles verem que não é brincadeira pessoal, eu sei que tem muitas pessoas que acham aí que a gente está de deboche com o sobrenatural, que a gente está se metendo em lugares que a gente não sabe, realmente pessoal, todos os tipos de pessoas que fazem esse tipo de vídeo, na verdade eles não sabem, ninguém sabe ao certo o que a gente vai encontrar nesses lugares, então é por isso que eu estou aqui gravando esse vídeo pessoal, então espero que vocês gostem desse vídeo, e quem não viu, se inscreve, vou deixar aí, vou deixar meu contato aí para quem quiser falar comigo, então sem muita enrolação, bora para o vídeo. Olá galera, tudo belezinha? Aqui quem vos fala é o Rodrigo, e este é mais um vídeo aí no canal, e é de lendas galera, acabamos de finalizar uma lenda aqui, a gente está tricansado, mas vamos de novo para mais uma, porque é isso aí galera, a gente quer trazer vídeos para vocês, e aí já estamos quase quatro, quase três horas e meia da manhã galera, e o pessoal que está gravando aqui, é o pessoal que precisa, que precisa, é o pessoal que precisa trabalhar galera, esse trabalho sete horas eles estão gravando, então já vai dando um jeito, vai dando um like aí, vou deixar aqui os links do canal deles, e quem conhece a lenda aqui é o Felipe galera, vou chamar ele aqui agora para ele contar a história dessa lenda, cheguei Felipe, conta a história aí dessa lenda para nós achar, os antigos diziam para nós lá na prainha né, que tinha uma fogueira em brasa, a partir de tal horário, eu só não sei explicar o horário, que aonde tu ia, parecia que ela te seguia, sabe, tu olhava para um lado, ela estava lá, aí conforme tu virava e saía para outro lugar, ela não estava naquele lugar, ela estava no outro, uma fogueira em brasa, eu nunca, eu nunca, sabe, eu nunca cheguei a ver, mas pelo que meu avô, os mais antigos contavam, parece ser, ser real né, mas eu só não sei se como o cara pode ir lá, ela pode aparecer ou não aparecer ela né, mas o bagulho é sinistro mesmo. Mas a fogueira era tipo, uma fogueira muito grande, ou era tipo, um braserinho, um braserinho. Então, gurizada, tipo, eu como vivia muito em campo, assim, eu também já ouvi histórias de um boi tatá né, sinistras, pesadas e macabras, então, estou curioso, vamos lá? E outra galera, esse, o boi tatá, inclusive a minha mãe, ela acampava na praia, porque meu pai fazia pesca na praia de noite, e ela via isso galera, isso é verídico, isso é verdade, porque a minha mãe contava para mim, e ainda conta, porque ela ainda é viva, graças a Deus. Então galera, a gente vai em busca dessa lenda, e pessoal, isso aí é sinistro, porque persegue a gente, e pode até levar, pode até ser uma entidade e ficar colado na gente. Não, tu para com isso, porque... E galera, como eu falo, que eu sou raro de, vou raro de corizar aqui, eu vou lá e vou invocar, meu. Galera, eu não estou debochando aqui para quem é um bandista, para quem trabalha com esse tipo de religião, e tem esse tipo de coisa, eu não estou aqui debochando galera, eu estou aqui indo nas lendas, porque eu gosto disso, inclusive, como agora o nosso canal aí, como o nosso canal agora fechou 300 inscritos, eu vou trazer uma lenda para vocês, uma história para vocês, cada um aqui tem uma história, e a gente vai contar para vocês, e a minha galera, é cabulosa, porque isso me atrasou um ano na minha vida galera, então eu não brinco com isso, eu só vou querer viver, e de repente poder libertar, com uma oração, com alguma coisa pessoal. Então vamos para a lenda, e vamos embora galera, é nóis? Vamos embora, vamos embora então, tchau! Aí galera, temos na lenda do boi tatá, ui caramba, quase caí, na lenda do boi tatá. Então galera, temos na lenda do boi tatá então, vamos ver então. Mais uma lenda aí para vocês pessoal. Aí galera, estamos na lenda do boi tatá galera, essa lenda não vinha ainda, não sei como é que é, estou indo de noite aqui de repente, galera, se vocês querem aí, a gente, comenta aí embaixo que a gente vem de dia. Beleza? Vamos nessa! Caramba! Caramba! Caraca, olha aí, galera vai ter um barulhinho aí de praia, a gente tá na praia, essa lenda é sinistro. Aí galera, é puxado a história do boi tá lá, então... Então, galera, dá muitos likes aí, eu tô apavorado, pessoal, tô com os amigos aqui que estão trabalhando comigo no canal, e eu vou deixar o link deles aqui embaixo pra vocês ajudarem lá, eles se inscreveram no canal deles, beleza? Agora eu vou mostrar. Aí galera, esse poço... Olha só isso aqui, cara, olha isso aqui, isso aqui de dia deve ser um paraíso, lá pura. Galera, se vocês quiserem a gente vem aqui de dia, hein? É, pessoal, o negócio é sinistro. É puxado, galera, é puxado. Eu tô sem palavras aqui porque o negócio é sinistro, eu não vim aqui ainda, galera. É, de noite, de noite aqui é massa. Mostra aí o que é. Galera, estamos gravando aí pra vocês verem como é que é a situação. Pessoal que tá levando menina escanagem, mas é sinistro, sinistro. Pessoal que tá levando menina escanagem, mas é sinistro, 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 sinistro. Galera, esse vídeo vai ficar comprido aí, eu não tô falando muito porque assim, ó, eu tô meio... Tá tenso, tá tenso. Tá puxado, olha aqui, galera. Aí ia espiar, aí ia espiar, a gente mexe. Ó, meu, já pensou, meu? O cara fazia um vídeo no meio do canal. Caralho! Aí, galera, aqui já é água, ó. Aqui já é água. Não, 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 tô ligado. Galera, se vocês estão gostando desse vídeo, dá like, se inscreve no canal. É punk, é sinistro. Impostamente a gente não viu nada, galera, porque a lenda é assim, as coisas acontecem assim, cara. Se a gente vier, a gente corre ou não é? Olha o que tem aqui. Olha o que tem aqui pra nós andar. É sinistro. Sinistro, né? O que é que tá sinistro, cara? Uma lenda no meio do canal. De barquinho. Será que dá pra morrar? Olha, o que diz? Esse bagulho não sopõe, cara. Nossa, já tá no carro, eu acho. Tá sinistro Aqui dá Aqui dá passada Vamos embora galera Mas supostamente Aparenta que não tem nada Aparentemente não tem nada Mas É assim mesmo As coisas acontecem assim Hoje tá de boa né Hoje tá tranquilo Aí a lenda dos caras que moram aqui na volta Que trouxeram pra gente Abaixa a luz Vamos em umas datas mais pesadas De repente quando vem a gente Hoje é reconhecimento Vocês querem ver como é de dia Dá likes aí Comenta nos vídeos que a gente volta Deixa muito like aí Galera vamos finalizar esse vídeo aqui Vamos agradecer o pessoal que nos ajudou Que estão colocando agora no canal Que é o Vinícius Vinícius e Filipe Se quiser inscrever no meu canal Filipe Feito 21 Vamos deixar o link aqui embaixo É o link vai ficar na descrição mesmo E aí Matou a pau? Eu não tenho o canal agora Mas eu vou criar um galera E vai ser mais Vai ser Aí Quando ele criar um pessoal Vou fazer um Vou Vou na casa dele fazer um vídeo Pra ver que tipo de conteúdo Que ele vai fazer E vai ser da hora Vai ser legal Galera Eu vou dar só um spoiler aqui Pra vocês aqui Vai ser punk O canal dele vai Vai ganhar muitos views Pro vídeo seguinte galera O conteúdo que ele vai trazer Vai Vocês vão gostar É Não vou falar muito Senão vai Vai perder a graça Vai perder a graça Vamos esperar Chegar no canal dele Vamos caminhar até aquele Minas mole ali Tem que esperar Tem que esperar Tem um cantinho lá Já ia finalizar o vídeo agora Mas vamos caminhar até ali Então Vamos caminhar sobre as águas Aquelas meras lá Vamos ver Desculpa A gente pegou né Não sei nadar Não é isso É raro Mas igual Eu morro no raro Sim Nós estamos começando A gente escuta Com o swolied Tipo 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 Obrigado.